Pessoal, uma notícia urgente aí de última hora, vai ser criado um novo ministério para acomodar um réu na Operação Lava Jato, um dos principais, uma das principais estrelas, aliás, das denúncias da Operação Lava Jato, que é o senador Ciro Nogueira, do PP, acusado de ser um dos três comandantes políticos do Petrolão. O Petrolão, como vocês devem se lembrar, tinha um núcleo político formado pelo PT, pelo PP e pelo MDB. Ciro Nogueira era o principal dos acusados do PP, junto com Arthur Lira. E agora ele está recebendo como presente um ministério. O Bolsonaro está vendo que a sua situação está ficando feia, Bolsonaro está vendo que não se sustenta mais na sua bífia popularidade, que custa muito caro ter deputados ao seu lado, que os deputados estão cobrando muito porque a impopularidade do Bolsonaro está alta e está crescendo. E por isso, nesse desespero de conseguir uma base mínima na Câmara dos Deputados para barrar o impeachment, está recriando aí um ministério, que é o Ministério do Emprego. Aliás, sempre foi Ministério do Trabalho, aí foi incorporado no Ministério da Economia, do Paulo Guedes, e agora vai ser recriado, quem vai ser o Ministro do Trabalho? É o Onyx, o Onyx sai da Secretaria da Presidência, aliás, saiu do Ministério da Cidadania, saiu da Casa Civil, saiu da Secretaria da Presidência e agora vai ser reacomodado ali no Ministério do Trabalho e o senador Ciro Nogueira vai ocupar o principal cargo de articulação política vinculado a um dos ministros palacianos, um dos ministérios que ficam dentro do Palácio, que é o Ministério da Casa Civil. A chefia da Casa Civil deve ser assumida aí pelo Ciro Nogueira. E agora eu pergunto para o gado bolsonarista, como vocês defendem essa indicação? Como vocês defendem? Porque uma das coisas que eu escutei muito é não, mas esse negócio aí de centrão, né, só segundo escalão, não sei o que, não sei o que. Bom, PL, né, do senhor Valdemar da Costa Neto, condenado do Mensalão, tem ministro do governo. PP, agora, também vai ter ministro do governo. Quem mais? PSD tem ministro do governo também. Vocês estão esperando mais o quê? Quem mais? O DEM tem espaço no governo. Então, que partido mais que vocês estão esperando para dizer que o centrão está no primeiro escalão já da esplanada dos ministérios? E qual é a desculpa para um sujeito denunciado no Petrolão ocupar um ministério? Qual é a justificativa que vocês utilizariam para um denunciado no Petrolão ser indicado pelo mito, pelo Messias, pelo nosso grande salvador da pátria? Qual que é o malabarismo? Qual que é o xadrez 4D dessa vez, se não vender todo o governo a preço de banana pela sua própria sobrevivência política, para se defender da sua própria delinquência, para se defender e se blindar dos escândalos de corrupção que protagonizou ele mesmo, tanto o escândalo de rachadinha como o roubo na vacina? Por que mais seria, se não, pelo avanço das investigações da CPI e pelo avanço da sua impopularidade e de uma data que fica cada vez mais próxima, data definitiva para a queda, para a derrubada de Jair Bolsonaro? Aliás, se vocês quiserem contribuir, tenho o Pix aí para vocês ajudarem. dia 12 de setembro, que vai ser a maior manifestação contra Bolsonaro da história e agora temos ainda mais razões para ir para as ruas. A gente não pode aceitar um ministro da Casa Civil que é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Peraí, o que é isso? A gente não teve uma situação dessas nem no governo Dilma. E agora parece que o direitista ficou anestesiado, que não sente mais, não tem um problema, mas seria um escândalo. A República estaria desabando se nós estivéssemos, a direita brasileira estaria em peso nas ruas toda junta, unânime, se a Dilma nomeasse um réu no Petrolão, um denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro para a sua casa civil. Por que com Bolsonaro a avaliação é diferente? Já parou para pensar nisso, você que ainda apoia o governo? Você apoia o governo de fato pelas ideias, pelo mérito do governo, por aquilo que o governo defende ou simplesmente porque você criou um amor, um culto à personalidade do Bolsonaro? Porque você pessoalmente gosta da pessoa do Bolsonaro, ignorando completamente o desastre político-econômico e a corrupção do seu governo. Você gerou um afeto em relação, você tem uma relação quase que amorosa com o Jair Bolsonaro. Você não para para pensar, não? Um pouco? Do porquê, apesar de tudo, de tudo, Aras ser conduzido para a PGR. Quantos políticos corruptos o Aras mandou prender? Eu vi gente respondendo, ah, mas PGR não prende. Mas peraí, você tá louco? Quem investiga, quem denuncia e quem pede prisão é o Procurador-Geral da República. Ah, mas e o Supremo? O Supremo só prende quando o PGR pede. O Supremo não prende ninguém por corrupção de ofício. Simplesmente não existe essa hipótese no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal. O Supremo não declarar alguém corrupto e prender sem uma denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República. Parem de arrumar desculpinha. Primeiro era xadrez 4D, depois diz, ah, não, pode ser que eu discorde num ponto ou de outro ponto aí. Pelo amor de Deus, gente, um ponto ou outro ponto. Tem um ministro denunciado na Lava Jato, na esplanada dos ministérios. Fazendo articulação política, sabe-se lá pra quê. Andando de jatinho de fave pra lá e pra cá com o seu dinheiro. Articulando aumento de fundão, articulando PEC de impunidade, articulando afrouxamento de lei de impropriedade, articulando lei de abuso de autoridade. Tudo que a gente sempre combateu nas ruas contra o PT, todas as pautas que o PT sempre levantou, que Renan Calheiro sempre levantou e que a gente sempre combateu nas ruas, agora estão sendo promovidas, aprovadas pelo governo Bolsonaro, que tem agora a presidência das duas casas e o centrão na esplanada dos ministérios. E tá tudo bem. E não tem problema nenhum. E ninguém fala nada. E todo mundo acha que tá normal. Vocês não têm o mínimo de senso crítico? Vocês não têm o mínimo de dignidade própria? De brilho? Vocês não olham no espelho e falam, meu Deus do céu, não é possível que eu seja essa marionete, não é possível que eu seja essa pamonha que fica aqui aceitando e aplaudindo um sujeito que faz com o meu dinheiro, faz comigo o que bem entender. Não é possível que vocês não tenham o mínimo de indignação, o sentimento de traição dentro de vocês, quando vocês confiaram em 2018 que o Bolsonaro era um sujeito honesto e que ia promover pauta contra a corrupção, que falava que não ia negociar com ninguém, que falava que não ia ter divisão de cargo, não ia ter tomalada cá, ia ser só indicações técnicas, etc e tal. A gente sabe que é impossível governar sem fazer composição política. O Bolsonaro já mentiu desde a campanha, dizendo que ia fazer isso. Mas fazer, colocar denunciado, colocar réu, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, governo Temer, governo Temer, nem o governo Temer, foi o Geddel, até o Geddel. Que era um dos principais aliados ali do Temer. Nem o Geddel ficou no ministério quando ficaram públicas as acusações contra ele. Agora tem um sujeito que tá aí, sei lá, réu há dois anos, denunciado há um ano. E tá tudo bem, ele pode ser ministro, mito tá mandando bem, é isso aí, passa lá o trator Lira na Câmara dos Deputados. Ah, não, tá tudo bem, ó, o Tarcísio aqui passou seis quilômetros de asfalto lá na minha rua, é doido. Ah, não, as exportações estão indo bem, bota, agora é a mesma desculpa do governo Lula agora? Como a gente tá alta lá fora, é mérito do presidente? O Bolsonaro fez subir o preço internacional do minério de ferro. Fez subir o preço internacional da soja. Fez subir o preço internacional do milho. É sério que vocês vão baixar nesse nível? Mesma desculpa que os petistas usavam no mensalão? Ah, não, roubaram e tal, tem um negócio de problema aqui e ali. Mas olha as exportações, né, bota. Não é possível, não é possível que você não enxergue, que você não veja que você tá sendo manipulado, que você tá sendo feito de imbecil, que você é só uma marionete num jogo de poder que tá pouco se lixando pra você, né, você briga aí, esbraveja na rede social, né, vai mamando os outros pra aquele lugar, xinga a mãe dos outros, bate nos outros na rua, briga no bar, briga na sua família, briga com seus amigos pelo sujeito e o sujeito tá lá rindo, rindo com um bando de corrupto, rindo com um bando de ladrão. E você aí sendo feito de otário, pagando essa conta e ainda aplaudindo, ainda achando bom. Pelo amor de Deus, cara, acorda. Não é possível, não é possível que você ainda não veja que você está sendo feito de otário. otário, que você tá sendo feito de imbecil, que estão utilizando o seu dinheiro pra fazer uma farra aqui em Brasília e você acorda de manhã, trabalha, paga seus impostos, trabalha metade do ano só pro governo e acha que tá bom? Então, é só isso, eu não tenho mais palavras, assim, se eu continuar esse vídeo, se eu continuar falando, muito possivelmente quebrarei o decoro, né, então vamos terminar por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí